Música Tintubers News Apocalipse capítulo 11 terça-feira 5 de dezembro Ricardo implica com Benjamim e provoca zoe durante um congresso Lia esquece o que iria dizer e fica desorientada Suzana Alain e Benjamim retornam para Nova York Uri conversa com o sobrinho Lia sente tontura e é amparada Débora fica surpresa com a atitude de Adriano Ele diz que quer se acertar com a esposa Em Roma, Giancarlo e Verônica brincam com o neto Ricardo Gideon fica surpreso ao saber que Tamar está grávida Zoe diz estar com saudades de Benjamim Em Nova York, Benjamim chega em casa aflito Ele e Sabrina avisam que Lia se perdeu durante o passeio Lia caminha pelo Central Park e fica desnorteada Ela olha em volta e se sente perdida Lia caminha desorientada e insegura Rana conversa com Saulo e se mostra infeliz por não conseguir engravidar Gideon se emociona ao saber que terá mais um filho Lia retorna para o apartamento de Alain e diz estar bem Susana fica preocupada Felipe e Sabrina explicam para o filho André o motivo de não poderem voltar ao Brasil Rubem dia que Lia precisa ser examinada André observa algumas fotos dos familiares Adriano trata Débora com carinho Lia avisa que está com Alzheimer precoce Susana fica chocada Débora se decepciona com Adriano ao perceber que ele se engraçou com mais uma mulher Benjamim tenta ajudar Lia Cinco anos se passam e Lia começa a demonstrar mais sinais de esquecimento Ricardo assusta a glória e a governanta acaba se acidentando Zoe visita Benjamim Adriano chama a atenção de Débora Ele diz que ela está mimando Ricardo Giancarlo se espanta com a franqueza de Ricardo Stefano conversa com o menino e avisa que ele conquistará o mundo Benjamim participa de uma cerimônia judia Susana diz que Alain precisa ter fé Benjamin brinca com a irmãzinha Isabela Tereza procura Oswaldo e avisa que encontraram Sandra sua ex-esposa Benjamin chama Zoe para uma dança Tereza ampara Lia Em conversa com Verônica Giancarlo diz que Stefano pode ser uma má influência para Ricardo Lia não reconhece o neto Benjamin Oswaldo vai até o hospital e encontra Sandra nas últimas Antes de morrer ela se desculpa com ele e revela o paradeiro do filho Tiago César filho do policial Luiz Pratica tiro ao alvo e conversa com Guido Guido diz que Luiz ficaria orgulhoso de ver o filho atuando na mesma profissão Ricardo é mal educado com glória Oswaldo vai até um local de venda de drogas e encontra o filho Tiago se drogando Ele tenta falar com o rapaz mas é mal recebido por ele Benjamin cuida de Lia enquanto conversa com a neta Zoe Tereza se sente mal Giancarlo conversa com Stefano e pede para o sacerdote-chefe se afastar de Ricardo e de sua família Curta o vídeo Até a próxima Tchau 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 Tchau